Música Como é que tudo isso é, Nath? Venê Casagrande Fala pessoal, mais um vídeo no canal Venê Casagrande Antes das informações, queria que você se inscrevesse no canal Apertando o botãozinho vermelho aqui de baixo Desce o like no vídeo E também ativasse o sino para receber todas as notificações Não perder nada do que acontece no Flamengo Ontem, algumas horas antes do jogo contra o Vasco Eu e Lucas Mazini, repórter lá do Jornal O Dia Em apuração conjunta Informamos que o Flamengo está muito próximo do primeiro reforço Para a temporada 2021 Trata-se do zagueiro Bruno Viana, atualmente no Braga E agora vou trazer todas as informações e detalhes dessas informações aqui no canal Vamos lá Primeiro ponto O Flamengo perto de contratar Bruno Viana, jogador de 25 anos, está no Braga Flamengo e Braga estão avançados na negociação Negociação muito bem encaminhada Troca de documentação apenas para concretizar todo o acordo E o jogador ser anunciado de maneira oficial Como o primeiro reforço para a temporada 2021 Bruno Viana tem contrato com o Braga até junho de 2023 E será emprestado ao Flamengo até dezembro desse ano Empréstimo de graça O Flamengo não vai desembolsar nada para conseguir trazer o jogador para o empréstimo Mas vai pagar o salário dele de forma integral E ainda tem uma opção de compra ao término do empréstimo Essa opção de compra, segundo eu apurei, é a seguinte 7 milhões de euros se a opção de compra for exercida em julho E 8 milhões de euros se ela for exercida em dezembro Então assim, é uma opção de compra teoricamente alta Por exemplo, Léo Pereira O jogador que o Flamengo contratou para o setor defensivo há pouco tempo Custou cerca de 7 milhões de euros Basicamente o mesmo valor A questão é que o Bruno Viana tem uma idade mais avançada O jogador já teve propostas do clube espanhol Getafe E do francês Lorient No último ano, mas o Braga não liberou Agora com a janela europeia fechada O Flamengo parece ser a melhor opção para o zagueiro E de fato está muito perto da negociação ser concretizada Em 2019, vocês não vão se lembrar, eu não tinha canal ainda Mas lá no Twitter, em maio de 2019 Eu noticiei que o Flamengo tentou a contratação do Bruno Viana Ou seja, é um nome antigo em pauta lá no Flamengo Só que os números não agradaram Na época eu conversei com o presidente do Braga, Antônio Salvador Ele me disse que o Flamengo ofereceu um valor baixo na ocasião E as conversas não foram para frente Agora o Flamengo está conseguindo a contratação do Bruno Viana por empréstimo Vocês vão me perguntar Mas por que agora o Braga está aceitando? O que aconteceu? A resposta é simples Ele brigou com o Carvalhal, atual treinador do Braga E está fora dos planos Recentemente, o Carvalhal agora Nessa última semana aí Nesses últimos dias O Carvalhal deu uma entrevista falando sobre o Bruno Viana Bruno Viana foi afastado dos trabalhos da equipe principal do Braga E está nesse momento a treinar com o time B do Braga A falta de atitude e empenho do central Desagradou tanto o Carlos Carvalhal Também a direção do Braga Que optaram assim por despromover o jogador E o treinador comentou pela primeira vez a situação do jogador Do zagueiro Bruno Viana A porta está fechada e não vai fazer falta Só faz falta quem cá está A administração está a tratar disso O jogador está prestes a ter uma colocação O futuro não passa pelo Braga Disse o Carvalhal em entrevista coletiva E o futuro, pelo visto, é o Flamengo É um jogador que o Flamengo tem uma boa avaliação dele Embora tenha tido esse atrito aí com o Carvalhal Mas é um jogador que, como eu disse pra vocês Já está há um tempinho em pauta Que a diretoria já havia tentado anteriormente Não conseguiu e agora está perto de conseguir Vocês vão me perguntar como é o Bruno Viana Como ele atua, em que posição ele joga Qual o lado da defesa Qual é o histórico dele Tenho aqui pra vocês, calma Ele começou no Cruzeiro, tá? Lá no futebol do Cruzeiro Se destacou pelo Cruzeiro Jogou pouco por lá, pelo time profissional Mas é um zagueiro forte Rápido e bom na bola aérea Foi isso que o repórter Samuel Venance Que acompanha o dia a dia do Cruzeiro Acompanhou o Bruno Viana e me passou Já lá em Portugal Conversei com o Davi Novo Exatamente, Davi Novo Esse é o nome dele Repórter, jornalista português Que me disse o seguinte Bruno Viana é central no Braga Já jogou em dupla de centrais Inclusive do lado esquerdo Ou em sistema de três zagueiros Aqui normalmente do lado direito Jogador consistente Com vários jogos por época Ou seja, por ano É em Portugal e por ordem Ele jogou 35 partidas em um ano 44 em outro E 49 em outro Exibições chamaram a atenção da Lásio Mais de uma vez A Lásio tentou a contratação dele Mais de uma vez Lásio da Itália Também do Lyon O Lyon também tentou a contratação dele A cláusula de rescisão dele Segundo o Davi Novo É de 25 milhões de euros Um valor elevado para a realidade do Braga Forte no jogo aéreo Inclusive em escanteios ofensivos Marcou alguns gols assim Em Portugal E mesmo sem ser de cabeça Também marcou Aparecer bem na grande área Nas bolas paradas ofensivas Ou seja Parece ser um bom jogador Como eu disse Teve esse atrito aí com o Carvalhal Mas só foi esse episódio Conversei com outras pessoas também Não é um jogador revoltado Nada disso Com problemas de disciplina Longe disso É um jogador que teve um atrito Com o treinador O treinador não quer mais utilizá-lo E o Braga corretamente Está emprestando Para um time que tem visibilidade O Flamengo tem visibilidade Se ele for bem O Flamengo adquire Se ele não for bem Ele faz uma boa temporada Aqui no Flamengo E retorna a Portugal Valorizado E nada garante Que o Carvalhal Irá continuar no Braga Não tem nada disso Acho que o Braga Está fazendo bem Está emprestando Para um Flamengo Que tem visibilidade Todo mundo vai acompanhar O futebol do Bruno Vian E a tendência é que ele Não perca tempo Se adaptando Nada disso Ele é brasileiro já Então assim Tem tudo para dar certo Acho uma boa contratação Do Flamengo Uma boa visão no mercado Chega de graça Entre aspas O Flamengo só vai pagar O salário dele É um jogador que tem tudo Para dar certo no Flamengo Resta saber agora Se dará certo Vamos aguardar Os próximos capítulos Envolvendo Bruno Viana Flamengo e Braga Para finalizar Vou trazer aqui Detalhes Do histórico dele Vamos lá Ele começou no Cruzeiro Como eu já disse Sub-15 em 2009 Sub-16 em 2010 Sub-17 em 2011 2012 sub-18 2013 sub-19 Em 2014 Jogou pelo Cruzeiro Em 2015 Enfim Ele chegou Profissional em 2016 Ele fez 20 partidas Pelo profissional do Cruzeiro Depois Ele foi para o Olimpiakos Em 2016 Jogou a temporada 2016 e 2017 23 partidas E um gol Depois foi emprestado Ao Braga Em 2017 e 2018 Jogou 35 partidas E fez 5 gols Depois ele foi adquirido Pelo Braga Comprado pelo Braga E na temporada 2018 e 2019 44 partidas Na temporada 2019 e 2020 49 partidas E na temporada E na temporada 2020 e 2021 Jogou 22 partidas E fez 2 gols Títulos dele Taça da Liga E Liga Grega São os títulos dele Segundo o site O Gol Ou seja É um jogador rodado Na Europa Experiente Chega para brigar Para uma vaga No time do Flamengo Se jogar pelo lado direito Vai brigar Para uma vaga Com o Rodrigo Caio Se jogar pelo lado esquerdo Vai brigar Para uma vaga Atualmente Com o Gustavo Henrique E é isso É um jogador Que chega aí Para reforçar O time do Flamengo Chega para reforçar O setor defensivo E obviamente Algum jogador Atualmente do elenco Algum zagueiro Atualmente do elenco Será negociado E obviamente O Tuller É o primeiro da lista O Tuller Se quer relacionado Pelo técnico Rogério Senni Eu prometo Ficar em cima Trazer todas as novidades Para vocês Mas esse é o Bruno Viana Provavelmente O novo reforço Para a temporada 2021 No time do Flamengo Valeu galera Forte abraço Tamo junto